Amigos e amigas, acho que você já tem percebido uma onda de ateísmo que hoje acontece no mundo. E acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, na Europa. Você já pensou por que isso tem acontecido? Quais são as causas disso? Bem, evidentemente, quando cresce o ateísmo, ou também que alguns chamam de neopaganismo, é porque diminuiu a força da evangelização cristã, sobretudo no Ocidente cristão. Muitas pessoas que deixaram de ser evangelizadas, deixaram de receber uma catequese, então muitas vezes cresce na vida profissional, cresce na vida científica, na tecnologia, mas sem ter os fundamentos da religião. Porque sem a pessoa ser catequizada, evangelizada, ela não se torna uma pessoa cristã. São Paulo diz na Carta aos Romanos, lá no capítulo 10, que a fé entra pelo ouvido. Claro, se a pessoa não for evangelizada, se ela não receber o anúncio do evangelho, da salvação, dos sacramentos, dos mandamentos, de todo o credo, ela não tem uma formação cristã. E, infelizmente, diminuiu muito nos últimos 30 anos a catequese. E, por isso, a gente percebe também que cresceu, do outro lado, o ateísmo. Então, essa é uma das razões. A falta de evangelização, a falta de catequese, que fez com que muitas crianças, muitos jovens, fossem crescendo sem uma formação e acaba indo para as universidades, onde muitas vezes, nas universidades, hoje, na sua maioria, estão dominadas por um ateísmo, porque muitos filósofos ateus fizeram escola nas universidades, como Sartre, como, por exemplo, Marcuse, Schopenhauer, e toda essa linha materialista, por exemplo, de Marx, Engel, todos esses que conseguiram implantar uma cultura marxista, ao mesmo tempo, ateia, nas universidades. E, claro, faz a cabeça de muitos jovens. E esses jovens, eles se formam e eles vão trabalhar no mundo, principalmente aonde? Na imprensa, nos jornais, no rádio, na televisão, nas profissões liberais. E, claro, vão propagando uma cultura ateísta de forma bastante grande. Então, esses são alguns motivos que levam o ateísmo a se propagar. Por outro lado, o fato da fé católica ser uma fé que tem uma exigência moral bastante grande, faz com que aqueles que não aceitam as propostas da Igreja, como, por exemplo, não aceitar o aborto, não aceitar a eutanásia, não aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, não aceitar a inseminação artificial, coisas desse tipo, faz com que haja, então, uma rivalidade ainda maior contra a fé cristã e que, de certa forma, fomenta a difusão do ateísmo. Tudo isso e outras razões levam a esta onda de ateísmo que acontece no mundo. É muito importante que a gente entenda isso, até para que a gente, nós católicos, saibamos enfrentar essa situação. E podemos entender a importância cada vez maior de formar as crianças, formar os jovens, até aqueles adultos que não tiveram uma formação religiosa, uma formação cristã, para que, então, possam serem bem formados e não se deixarem levar. Porque hoje, muitas vezes, o jovem sai da sua casa evangelizado, vai para a universidade e depois ele se torna um ateu. Bem, mas eu gostaria de contar a você uma novidade. Uma novidade muito boa, exatamente envolvendo tudo isto. O site da nossa editora Cleofas terá para você, dentro em breve, uma escola da fé online. Não sei se você conhece o programa que eu faço na TV Canção Nova, Escola da Fé. É um programa que tem, pelo menos, já 16 anos de existência, toda quinta-feira à noite. Mas que, na verdade, começou há mais de 30 anos atrás, antes de haver a TV Canção Nova, a rádio Canção Nova, a própria comunidade Canção Nova, com o moçor Jonas Abib, quando era padre, aqui na minha cidade de Lorena. E me convidou, lá por volta de 1978, a nós começarmos uma escola da fé. E começamos. Era uma aula que era dada toda terça-feira para um grupo de pessoas. E quando ele não podia dar aula, eu dava aula no lugar dele. E quando começou a rádio e a TV Canção Nova, então, aí há uns 16 anos, nós começamos o programa na TV Canção Nova. O objetivo é exatamente isso, dar a formação cristã para os católicos. Ou seja, evangelizar os matizados, que muitas vezes não conhecem a doutrina católica com profundidade. E, graças a Deus, nós temos visto um bom fruto dessa escola da fé pelos testemunhos que a gente recebe. E agora, com a facilidade da internet, você poderá ter, então, uma escola da fé online, todos os dias, na sua casa. Vamos ter uma escola da fé online, você pode acompanhar pelo site da editora Cleofas. Onde nós queremos, então, estudar todos esses assuntos ligados à nossa fé. Aquilo que São Paulo chamava de a sã doutrina da fé. Estudar o nosso credo, os dogmas da nossa fé, os sacramentos, os mandamentos, a moral católica. Então, você, em breve, terá isso disponível aí para você assistir.